Bom dia meus amigos, bom dia meus amores, bom dia meus seguidores, bom dia! Hoje eu tô fazendo meu carpezinho da manhã rapidinho, porque, ó, coloquei aqui um ovo batido com o gato, batendo com o gato com o ovo, chia, que é reiki de ômega 3 O ovo é um alimento completo, cheio de proteínas, não faz mal, pode usar, pode comer pela manhã Coloquei um pouco de orélio aqui, pra dar um sabor especial Vou aproveitar a sobra de arroz integral, que é reiki em complexo B, é reiki em vitaminas E faz muito bem ao intestino Esse é meu cafezinho da manhã, rápido e prático Vou colocar também a fatia do queijo, que é cheia das proteínas, cálcio, fósforo, magnésio E vai fazer muito bem pro coração É um café da manhã de minutos, é bem rápido Vou colocar em banho-maria, gente, ó Já está aqui em banho-maria, ó Banho-maria, não vou fritar de jeito nenhum, não tem fritura nenhuma aqui, ó É uma tortinha de arroz com queijo Olha aí, gente, com queijo, orégano, chia, para um café da manhã Saudável Pronto, já deixei de ligar, agora é só retirar aqui, ó Tá meio quente, viu, gente? Eu tenho o costume de pegar isso aqui, ó E colocar aqui, ó, no prato Tá aqui a minha tortinha da manhã, feita com arroz, queijo, orégano, chia, sem massa branca É um café saudável, vocês podem abusar dele, ó Ó o queijinho derretido, que delícia E não levei, e não é fritura, viu, gente? Não é fritura, ó Você pode comer aqui mesmo, ou desenformar Eu não vou desenformar agora, porque está quente Então, espera para desenformar depois Mas você pode degustar aqui mesmo Vou colocar num pratinho Olha aí, gente, ó Como ela está saudável, tá vendo? Ó Foi feito em banho-maria Não tem óleo, não tem nada Nada É só mesmo O arroz, o queijo, o orégano, a chia Se quiser colocar linguiça, calabresa, presunto Quem come essas coisas pode Eu coloquei um pouquinho de linguiça vegana Viu? Se quiser colocar um bacon, pode também Eu coloquei um pouquinho de bacon aqui também, gente Aqui é bacon, um pouquinho de bacon Um pedacinho de bacon Bem pouquinho Para dar aquele gostinho especial no final E coloquei aqui queijo É uma delícia, gente Que vocês vão, assim, apreciar pela manhã É um café proteico, gostoso Façam É rapidinho É bem rápido Está quentinho Cheiroso O cheiro do orégano A chia é maravilhosa, né, gente? Então Que Deus nos abençoe Nos guarde E nos dê um dia de paz Vamos tomar esse cafezinho da manhã Sem exageros Sem comer coisas que nos fazem mal, né? Não é coisinha saudável Queijinho não faz mal, não O queijinho, ó É rico em proteínas É rico em vitaminas Carboidratos Tem carboidrato também Tem cálcio Tem sódio Eu não acrescentei sal Porque o queijo já tem sódio E coloquei uma linguiçinha também Vegana, viu, gente? Um bequinho Uma linguiçinha vegana Eu gosto muito das coisas veganas Porque Eu já tenho Que cuidar da minha saúde Eu acho que nunca é tarde Para ser cuidada da saúde Mas quando chega a minha idade A gente tem que ter mais cuidado ainda Né, meus amores? Então Bom dia, meus amores Bom dia, meus seguidores Bom dia Então Curtam o meu canal Compartilhem Façam crescer Façam receitinhas Mas não gastou óleo Não gastou forno Não gastou nada Com os ingredientes Que eu tinha em casa Eu preparei Esse meu café Da manhã Cheirosíssimo Gostosíssimo O cheiro está invadindo a casa A gente É rápido e prático Rápido e prático Façam aí, gente E vocês vão se deliciar Com isso aqui, viu? Hum, que gostoso que é Que gostoso que é Olha aí, gente Olha Delicioso, ó Ó Ó Delícia, ó Olha aqui, ó Tá vendo? É uma delícia Uma delícia Uma delícia Uma delícia Pronto Então hoje é o dia que o senhor fez Alegremos-nos E regozijemos nele Vamos tomar o café da manhã? Vamos, meus amores? Vamos lá Cafézinho gostoso Sem adição de massas brancas Só com ovo Mexido Não é? As sobras de arroz Integral Chia Queijinho Uma linguiçinha vegana Se tiver Um bequinho também Se tiver Pode colocar Os pedacinhos Não tem problema nenhum Um pouquinho de gordura Não faz mal a saúde, não, né, gente? O que faz mal É o exagero Né? Então vamos lá Para o nosso café da manhã Né, gente? Então É o nosso cafézinho da manhã Virei, gente Ó Virei Virei Já esfriou Virei aqui Essa gostosura Ó Essa gostosura Aqui tem a linguiçinha O bacon A chia O orégano E aqui tem o queijinho Que vocês viram no início Então é só partir Para comer Partir para comer Deliciar De gostar Ó Aqui, ó Olha aqui, gente Que delícia Eu não coloquei sal, não Mas se quiser colocar sal Tem que colocar sal Pode Pode colocar sal Se quiser E pode untar a forminha também Com Manteiga Óleo de coco Né? O azeite Pode colocar se quiser também O azeitinho Para dar mais um gostinho Vocês que sabem O tempero Vocês colocam O tempero é a vontade Viu, gente? O tempero é a vontade Então Hoje é o dia que o senhor fez Alegremos E regozijemos Nele Né? Porque a alegria do senhor É a nossa força Olha o queijinho aqui, gente Derretido Que delícia Tá delicioso Viu, gente? Feito em banho-maria Viu? Banho-maria Sem levar óleo Sem nada É só untar a vasilhinha Com manteiga Ou com azeite Ou com óleo de coco Ou com óleo de abacate Vocês que sabem Como quer fazer Acrescenta o que vocês quiserem Na receitinha É a vontade É a gosto Acrescenta o que vocês quiserem Viu? Esse é o meu cafézinho Da manhã Uma delícia O orégano dá um gostinho bom Se quiser acrescentar linguiça Boa Linguiçinha Eu coloquei Vegana Mas tem gente que não come Vegana Coloca outra linguiça Uma linguiçinha torrada Né? Freguitão Ou assada Ou então Outra linguiça De cachorro quente Vegano Também que gostoso Vocês falam aqui É o tempero Né? Também pode colocar Um potão de bacon Fica à vontade Eu faço assim Porque eu faço dieta Né? Mas pode enriquecer Com outras coisas Também Pode enriquecer Enriquecer Com outras coisas A orégano dá um gostinho especial A orégano dá um gostinho especial A chia é uma riqueza Né? Em dia 13 E ela tem uma mucilagem Muito boa Que dá uma lingua Também bacana Gosto integral É rico em vitaminas Complexo B Né? Faz muito bem a saúde E facilita o trânsito intestinal O queijo É proteína Calça Fósseo Tem sódio também Tem fibra alimentar No queijo O ovo É incontestável É incontestável É incontestável As propriedades Do ovo É incontestável Gente Eu não frito não Viu? Quem quiser fritar Pode fritar no olho Eu gosto de colocar em banho maria Porque é melhor pra minha saúde Né? Vai bem a saúde Então Pra hoje é só Bom dia Deus abençoe vocês Tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau